A CIDADE NO BRASIL Qual é o envolvimento do crime organizado nessa floresta? É muito grande. Onde estiver dando dinheiro, eles estão indo atrás. Os agricultores apostam no futuro da planta. A gente investiu tudo nisso. Suas economias, tudo o que vocês tinham. Isso pode ser o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Tudo isso ao norte da Califórnia. Numa região com um nome misterioso. O Triângulo Esmeralda. E no seu coração, o famigerado Condado de Rambo. Com milhares de fazendas ilegais de marihuana. Este é o centro da produção de maconha para todo o país. Isso, exatamente. Mas graças a uma nova lei, as coisas estão mudando. O projeto 64 foi aprovado na Califórnia. A partir do próximo ano, qualquer adulto poderá comprar marihuana lá sem prescrição. Assim o mercado negro vai se legalizando. Meu nome é Marcos Lemones. No último verão, eu viajei até Los Angeles. Estamos acabando com a proibição, popularizando a marihuana. E é o deserto. A aprovação da votação aumentou suas chances de um dia se tornar um bilionário? Com certeza. Agora, eu vim até onde tudo começa. E onde o dinheiro está florescendo. Então todos os imóveis são dedicados ao mercado da marihuana? Sim, vai ser um mercado enorme. A Califórnia tem o maior mercado de marihuana legalizado do mundo. Será que a Polícia Federal vai tentar deter isso? Ou será que é hora de eu investir? Minha viagem começa na Avenida dos Gigantes. Um belo passeio pela maior reserva de sequoias do mundo. Bem-vindos à terra da marihuana. No condado de Rambo, na Califórnia. As pessoas plantam marihuana no alto dessas montanhas desde os anos 60. E alguns ainda continuam plantando. Mas se quiser conhecer esses pioneiros da erva, e acredite, você vai querer, não vai ser nada fácil. Siga além do rio e das flores e ande mais um pouco. Eu levei meia hora para percorrer pouco mais de nove quilômetros de estradas de terra não sinalizadas. Olá. Oi. É um prazer. E no final dela, a fazenda de 16 hectares do Tom e da Karen Hassler. Sinceramente, se eu tivesse que descrever suas terras para alguém, eu não conseguiria. Parece um conto de fadas, ela é muito linda. E é muito pacata também. Obrigada. Há quanto tempo vocês vivem aqui? Desde 1971. Eu não quero fazer vocês se sentirem velhos, mas eu nem tinha nascido. Pois é, foi o que eu pensei. A Karen é enfermeira e também trabalha com plantas. O Tom é artista. Originalmente de Nova York, eles vieram para cá para se livrar de tudo. Literalmente. Então, quando vocês mudaram, vocês disseram, vamos para a Califórnia para plantar marihuana. Não, nós viemos para ser autossuficientes e para o Tom poder trabalhar com arte. Plantávamos a nossa própria comida, gerávamos a nossa eletricidade. Essa fazenda é o trabalho da vida deles. Eles construíram a casa à mão, criaram dois filhos aqui e ajudaram a colocar o condado de Rambo no mapa. Nós que começamos esse mercado. Ninguém plantava maconha, não havia ninguém aqui. Todas as terras estavam à venda quando viemos. Podia comprar a montanha toda por 100 pratos. 36 mil por todo o vale. Quer comprar até o horizonte. Isso na época? Não. Hoje seriam 36 milhões. É. Quanto pagou pela sua terra? Não quer contar, né? 9 mil. Pelos 16 hectares. É. Essa era uma das regiões mais pobres do país quando chegamos. As madeireiras já tinham falido. A pesca já havia esgotado. Era uma região escassa. O senhor quer dizer, então, que a escassez econômica da região é o motivo do surgimento da cannabis? Sim. Hoje em dia, há bastante concorrência. Deixa eu ver essas aqui. Mas o Tom e a Karen ainda fazem as coisas como sempre fizeram. Vem, Bella. E para um casal na casa dos 70 anos, eu devo admitir que isso é impressionante. Nós cultivamos aqui fora. É mesmo? Ah, sim. Nós só começamos na estufa. Eles chamam o local de Fazenda Amarante. Eles plantam 18 tipos de maconha, mas são especializados nos tipos medicinais. E quem plantou tudo isso? Você? Ah, nós tivemos alguma ajuda. É hora de arregaçar as mangas. Estamos colocando lá fora. Tá, espera um pouco. Eu quero fazer isso. A minha vai crescer, hein? Não esqueça de mais um pouco. Ah, eu quero aprender com a professora. Ah, bom. Você tem que tirá-las daqui. Segure com cuidado para não machucar as raízes. Isso mesmo, ódio. É isso aí. Um buraquinho. Isso, coloque aqui e faça assim. Eu vi isso, ódio. Não viu nada. Eu vi. Não conta para a chefe. Vai precisar de mais composto para ficar mais alto. Tá, trabalho em equipe. Qual é a minha? Essa aí. Tá. Eu acho que a minha está mais bonita. Eu estou sendo sincero. Tá bom, você venceu. Olha, eu estou sempre conhecendo gente. Eu não sei se vocês sabem qual é o meu trabalho. Eu vi isso em pequenos negócios. É. Né? E eu sempre lido com empresas de famílias e com suas dificuldades e maridos e esposas trabalhando juntos. Eu ouvi isso, Marcos. A relação entre vocês dois é sempre tão boa assim? É. Eu diria que sim. Ah, e é por causa disso? Ah, eu não sei. Ou é porque vocês dois concordam... Eu amo essa mulher. A história do Tom e da Karen se confunde com a história da marihuana no condado de Rambol, desde suas saízes. Onde vocês conseguiram suas primeiras sementes? No México, com as coisas que fumávamos na época. Tá. E aí o cara foi para o Afeganistão. Você conhecia ele? Nós o deixamos no aeroporto. Tá. Ele ia para o Afeganistão. Um cara qualquer disse, aí pode me dar uma carona até o aeroporto, eu te trago umas sementes. Pelo que eu entendi, essas sementes e as plantas que eles cultivavam viriam a transformar Rambol na capital da maconha, nos Estados Unidos. A região conhecida como Condado de Rambol nem parece ser da Califórnia. Era a década de 70. Dizem que pessoas são diferentes, que pensam diferente. E à medida que a reputação da erva crescia, as pessoas daqui perceberam que poderiam faturar uma nota preta. Na década de 80, a economia de Rambol crescia junto com as plantações, abastecendo cidades por todo o país. E isso chamou a atenção da polícia. Tudo pronto. Mesmo depois de a Califórnia ter legalizado a maconha para uso medicinal em 1996... Estamos verificados. A repressão continuou. Apesar de tudo, o Tom e a Karen ficaram nas montanhas, continuando a plantação e criando a família. O garoto Naya e a garota Ilan, ambos ajudaram na fazenda. Mas nem sempre foi tão simples. Vocês sabiam o que seus pais faziam quando vocês eram crianças? Vocês entendiam que eles estavam praticamente envolvidos em atividades ilegais? Ah, sim. Vocês sabiam? Sim, sabiam. E quantos anos vocês tinham quando descobriram? Provavelmente uns sete ou oito. Você também? Eu acho que sim, sabe? Foi assim que eles nos criaram, era tudo tão natural. E aí começamos a estudar e... Foi meio que... É, evitávamos algumas crianças da escola porque os pais eram da polícia. Vocês já pensaram que os seus pais podiam ser presos? Ah, sim. O tempo todo. É. Sim. A gente voltava no ônibus escolar e víamos viaturas passando, carregadas com o que aprendiam. Da fazenda de vocês? Não, não. Não. Mas não sabíamos disso enquanto os víamos passar do ônibus. Mas eu pensava, será que os meus pais estão ali? Eles estão nos esperando no ponto? A gente ficava nessa aflição até ver eles nos esperando. Caramba. Sabe, uma vez eu acordei, meus pais não estavam. Eu estava cuidando da casa e eu acordei com um helicóptero com uma metralhadora apontada para mim. Você está falando sério? Ah, sim, várias vezes. E dessa vez eles me perseguiram pela floresta no helicóptero por uns 45 minutos. Você correndo? É, e aí chegou uma hora que eu parei, sentei e esperei e eles foram embora. Mas nem isso evitou que o Naya e a Ilan fizessem parte do negócio de família. Agora eles ajudam os pais a realizarem o sonho deles. Por aqui. Uma licença para a fazenda. Eles já gastaram 70 mil dólares para tentar legalizar a situação. Por que decidiram, depois de todos esses anos, vivendo no alto da montanha, onde levam uma hora para chegar até a estrada, que é acidentada e não é fácil, por que acham que agora é apropriado seguir a lei? Você se cansa dos helicópteros. O assédio te afeta. E agora vocês estão querendo dormir com os dois olhos fechados. Antes dormiam com o olho aberto. É, é. Na visão da polícia, eles tiveram sorte. Nem todo mundo na vizinhança pode dizer isso. Johnny Cassali vive perto da estrada. O Tommy e a Karen o consideram como da família. É muito especial ter você como vizinho. Sempre nos temos tão bem. Hoje em dia, a vida dele parece com a do casal. Mas nem sempre foi assim. Você gosta daqui, né? E eu tenho uma ligação com um lugar que não dá para largar. O Johnny vive em sua fazenda de 16 hectares desde os 5 anos. E plantar marihuana está no DNA dele. Quem te ensinou isso? Minha mãe. Sua mãe te ensinou? A minha mãe era uma das melhores horticultoras do mundo. Eu aprendi com ela. Desde pequeno, ela já ia me... Eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Mas plantar maconha, é, não foi uma delas. Ela sempre amou plantas. E isso foi transferido para mim. E eu comecei a seguir os passos dela e gostar como ela. Família, fazenda, liberdade. São as coisas que importam para o Johnny. Porque ele sabe como é ser privado disso. A seguir, Johnny Cassali nos conta sua história dramática. Eu acordei às 6 da manhã e tinha 30 agentes federais na minha porta. Armas apontadas. Eu não sabia o que esperar quando chegasse ao condado de Humboldt. Muito menos que conheceria uma história como a de Johnny Cassali. O Johnny é agricultor de marihuana. É uma pessoa calma e educada. Ele foi criado nestas terras e era aqui onde sua vida mudaria para sempre. Olha, eu acordei hoje às 6 da manhã e havia 30 agentes federais na minha porta. Armas apontadas. Eles revistaram a propriedade e revistaram a casa. O ano era 1992. O Johnny e seu melhor amigo foram pegos cultivando 1.500 pés de marihuana. Naquela época tinha muita erradicação acontecendo em Humboldt. E eles estavam tentando nos fazer de exemplo. E vocês pararam? As plantas acabaram? Parei porque tinha uma arma na minha cabeça. Ele sofreu oito acusações federais, incluindo conspiração para a fabricação e tráfico de marihuana. Nós assumimos a culpa para o juiz. Mas eu achei que seria importante falar para ele que antes de me dar a sentença, eu sou alguém que jamais machucaria outra pessoa. E eu me importo com... com minha família, com meus amigos. Mas por que você disse isso para ele? Eu não sei por que, mas era importante para mim e... Bom, ele não tinha escolha. A plantação de mais de mil pés exigia uma sentença obrigatória mínima de 10 anos de reclusão. O Johnny não tinha antecedentes criminais. Ele tinha 29 anos de idade. E a sua mãe ia te visitar? Ah, ela me visitava sim. E... E como foi para ela? Foi a parte mais difícil para mim, porque ela acabou achando que era tudo culpa dela. Se eu não o tivesse criado aqui, isso não teria acontecido. Mas eu nunca pensei assim. A mãe do Johnny faleceu enquanto ele estava preso. Ele acabou cumprindo quase 8 anos. Há quanto tempo você saiu? É... já faz mais ou menos uns 13 anos. E você está aqui no meio... Agora eu voltei para fazer uma coisa que eu sempre estive muito ligado, sabe? Nesta fazenda serve para mostrar à comunidade de cannabis que tem uma forma certa e uma errada de plantar cannabis. Mas agora é tudo legal. Ele tem licença. Quantos pés você tem aqui? Na fazenda inteira, umas 2.200. Ou seja, tem mais agora do que quando você foi preso. Tem. Depois de legalizar... É irônico, né? É irônico e assustador. Tem medo de que alguma coisa aconteça e você volte para a prisão? Não. Isso não te assombra um pouco? Bom, assombra todos que já viveram aqui. Se você escuta um helicóptero, você sente medo. Não importa se você tem licença ou não. Todos os fazendeiros com quem eu conversei me falaram desse medo. E não dá para mudar a sensação de décadas se escondendo da polícia da noite para o dia. Mas agora, esses helicópteros não estão atrás de fazendeiros como o Johnny Cassali. Eles estão procurando agricultores grandes e ilegais. Xerife? Isso. É um prazer. O prazer é todo meu, Marcos. Billy Hunsell é o xerife do condado de Rambo. É nascido e criado aqui. Para ele, a luta contra a maconha está no sangue. Isso mesmo. Quando era jovem, você sabia do segredinho que este condado escondia? Com certeza. O meu pai era da polícia e a minha mãe era da educação. E não importava onde você morava no condado de Rambo. Você via a Marijuana e as pessoas associadas a ela. A maioria dessas pessoas decidiu ficar do outro lado da lei. Porque legalizar significa pagar impostos. O xerife só tem dois oficiais em sua unidade contra a Marijuana. Onde lutam contra 10 mil plantações ilegais. Quantas você apreende por ano? Talvez 125. E enquanto você apreende esse número, quantas mais aparecem ao mesmo tempo? 225? Possivelmente. Quer dar uma volta? É claro. Eu vou te mostrar a região. Já vamos. Vamos nessa. Para ver exatamente o que o xerife e seus homens combatem, eu quis poder ter uma visão panorâmica. Nós já estamos a caminho. Decolamos de uma cidade perto da costa e seguimos quilômetros em direção ao território, coberto por densas florestas e rios serpenteados. Só uma em cada dez fazendas tem permissão. Do alto, eu não consegui notar a diferença sobre quais são legais e quais não são. Enquanto a gente está aqui, é seguro afirmar que já tem gente lá embaixo que está de olho em nós dois? Nós estamos sobrevoando aqui. Gera ansiedade e medo em muita gente. Mas para os oficiais do xerife, é a melhor forma de encontrar agricultores ilegais. E quando o encontram, eles vão fundo, em estradas não sinalizadas, sem asfalto e sem recepções calorosas. Qual é o envolvimento do crime organizado nessa floresta? Ah, é muito grande. Inclusive, tem organizações de tráfico internacional aqui. Onde estiver dando dinheiro, eles estão indo atrás. E o xerife suspeita de que um dos cartéis seja aqui, na área de preservação indígena de Vale Rupa. Enquanto a polícia sobrevoava a área, eles avistaram um terreno cheio de plantas de cannabis. Depois de uma caminhada mata adentro, eles encontram um acampamento oculto entre as árvores. O oficial saca a arma e avança. Eu vi movimento, bem em frente. Aqui é a polícia, pare, não corra! Os suspeitos escapam, deixando tudo para trás. Baseado na comida aqui, parece que são mexicanos. Mas não dá para saber de qual organização eles podem ser. É um cachimbo de metanfetamina. Eu diria que estavam em dois, já é o bastante. Essa substância salpicada, branca, meio cinza, nas folhas, foi borrifada por eles. Não é fertilizante, é pesticida. E é isso que vai para as ruas. A equipe vai abrindo caminho montanha acima, destruindo as plantações. Cinco horas depois, eles voltam para a estrada. Qual o número de plantas? O total é de 4.608. Completamente crescidas, essas 4.600 plantas teriam produzido mais de duas toneladas de maconha. Na Califórnia, paga-se mil dólares por 450 gramas. Isso renderia 4.600.000 dólares. Mas se levarem essa maconha para Nova York, o valor pode chegar a 5.000 dólares por 450 gramas nas ruas. E isso dá um valor de 23 milhões de dólares. O xerife diz que é esse tipo de dinheiro que aumenta o crime no condado. E tem uma região em Rombô, que nós apelidamos de Montanha da Morte. Porque aconteceram muitos assassinatos lá. Todo ano tem gente lá que liga e diz, meu filho ou minha filha foi para o condado de Rombô trabalhar na indústria da marihuana. Eu não tive notícia há meses. E a gente não sabe para onde eles vão. Essa questão da marihuana não envolve a ADA? Eles eram de grande ajuda nos anos 80. Mas parece que os recursos federais foram cortados e tivemos dificuldades para seguir desde então. Há um outro grande problema. As plantações ilegais estão acabando com o meio ambiente. Se você olhar bem ali, dá para ver que tem várias estufas perto do riacho. Todos os nutrientes que eles usam na marihuana, todos os inseticidos, agora correm nesse rio e estão matando todos os peixes, a vida ao redor. Bom, se eu fosse o xerife, eu acho que o primeiro lugar em que eu iria procurar é seguindo o rio. Exatamente. Bom, dá para ver que é um riacho natural. E dá para ver que tem várias construções malignas na margem dele. O Estado já gastou milhões para garantir que os peixes não se extinguam. Além de ter reforçado as leis ambientais. O que é uma das maiores armas do xerife. É considerado ilegal o plantio de marihuana na Califórnia. Andou a intimação. A cima de 10 peixes, uma intimação, isso. Mas a infração real é o crime ambiental. Por isso que eu digo, plantar marihuana e danificar o meio ambiente, isso torna crime na Califórnia. Como o Al Capone, na época, preso por impostos e não por ter matado gente. Exatamente. Esse foi um bom exemplo. Cultivar mil peixes é um delito, mas prejudicar o meio ambiente é um crime. O xerife é determinado, mas ele luta contra muita resistência em um condado cheio de criminosos. O que eu vi lá e tudo que me contaram faz isso parecer mais o Velho Oeste do que um processo propriamente organizado de pedido de licença. E pessoas se machucam. Isso já aconteceu. Você está numa guerra contra as drogas. Infelizmente, sim, eu estou. E a última coisa com que eu quero me meter é com a marihuana. A seguir, crescer ou quebrar? Uma nova geração apostando a fazenda em maconha. São os primeiros aqui em Rambo? Nossa empresa provavelmente foi a primeira em grande escala, com certeza. Se alguém escrevesse um livro sobre a história da marihuana nos tempos modernos, vocês dois teriam um capítulo. É, acho que sim. Uma frase, pelo menos. Eles estariam no livro. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Ter conhecido os Hazzlers foi um dos grandes destaques da minha visita ao condado de Rambo. O Tommy e o Karen passaram por muita coisa, mas nem perto do que o vizinho deles, o Johnny Cassali, passou. Eu cumpri dez anos, não sou o Cagueta. Teria sido muito fácil eu entregar um amigo para não cumprir pena. Depois de ouvir a história deles, eu tive uma boa impressão da história de Rambo. Mas o futuro do condado? Bom, eu acho que encontrei. Eu sou o Marcos. Alex. É um prazer. O prazer é meu. Quantos hectares tem aqui? 365. Nossa. O Alex Moore investiu milhões na fazenda Honeydill. E falando em cannabis, quanto maior, com certeza melhor. O que acontece nesses 365 hectares? Nós temos pontos de cultivo espalhados em diferentes localidades da fazenda. A Honeydill tem mais de um hectare de plantação a céu aberto. E 22 estufas. Todas elas são legais. Você não se assusta quando vê um helicóptero? Ah, não. A polícia é bem-vinda. É para nos visitar quando quiser. Nós somos completamente transparentes. Eu não quero que meus filhos me vejam numa prisão um dia. O Alex administra Honeydill junto com sua esposa, Miranda. É uma grande diferença em comparação aos anos que passou trabalhando nas sombras. Essa parece boa. Você já pensou que poderia acabar indo parar na prisão? Com certeza. É? Com certeza. E o que dizia que fazia para as pessoas? Bom, eu trabalhava com construções na época. Aham. Quando jovem. Mas de manhã ou bem tarde da noite, eu plantava na floresta. Eu acho que o que me preocupa é o seguinte. Bom, o estado da Califórnia me disse que é legal. É. O condado de Ramboa me deu uma licença. E se o governo federal disser não, não concordamos. Se o governo federal começasse em algum lugar, eu esperaria que eles começassem com, bom, os grandes traficantes que ultrapassam os estados. Eu quero ver mais. É possível? Vou pegar a caminhonete e vamos dar uma volta. Nascido na Filadélfia, ele veio para Ramboa em 1991, quando tinha 19 anos. Aquela é a nossa casa, mas vamos subir até o topo da fazenda. Maravilha. Que fica naquela direção. O Alex nunca contou para a mãe o que fazia, até recentemente. Eu não tinha contado sobre a Marijuana, até a gente estar completamente legal. Porque, bom, a minha mãe é uma típica mãe judia. Ela praticamente ia me amarrar no pé da mesa. É sério? Me deixar lá amarrado, sabe? Dizendo, você não pode fazer isso. Mãe, se estiver assistindo, relaxe. Seu filho batalhou bastante desde que veio para cá. Há 27 anos. A gente já passou por algumas estufas e essas aqui a gente plantou. Tá. Ah, todas essas aqui. Quanto custa fazer uma estufa dessas? 50 mil? É, por volta de 50. Os federais podem dizer que é ilegal, mas o condado tem o prazer em colher sua parte. E como você é taxado? Somos taxados por pés quadrados. A Honey Deal tem mais de 230 mil metros quadrados de espaço cultivável e um imposto à altura. Você paga metade adiantada. É dividido em duas parcelas como taxas de propriedade. Com você plantando ou não? Independente se eu usei ou não a terra, eu paguei ao condado 140 mil pela permissão de usar. Pelo direito de usar. Pelo direito de usar. Em novembro, eu pago mais 140 mil pra eles. Uma licença para plantar marihuana não é uma licença para imprimir dinheiro. Aqui fora, mil coisas podem dar errado. O tempo ruim ou uma praga podem acabar com a plantação. A Miranda sempre diz, vamos bater na madeira. E pra ser sincero, todas as vezes nessa agricultura sempre aparece um problema. Vocês se sentem intimidados pelo rápido crescimento? É um pouco preocupante, principalmente porque nós dois somos os donos. Não temos investidores externos. Por isso são nossas economias em um só lugar, o que, bom, não é tão recomendável assim. Pode haver dor de cabeça, mas também pode haver lucros. A Miranda e o Alex estão bancando o que logo pode se tornar um mercado legal de marihuana no valor de 6 bilhões de dólares na Califórnia. Mas para cada agricultor trabalhando de acordo com a lei e pagando impostos, há uma porção que não está. Acho que a maioria das pessoas decidiu ser ilegal. O que decidiu permanecer ilegal fez isso por motivos simples. Os custos são altíssimos. Conhecemos uma fazendeira que nos pediu para não revelar sua identidade porque ela não é legal. Pelo menos por enquanto. Não era viável eu seguir as leis porque sempre fui uma pequena agricultora. Os custos para isso eram gigantes comparado ao meu lucro. Aqui está. Parte da decisão de não solicitar licença foi pela parte financeira. Eu não conseguiria pagar. Pagaria por volta de 100 mil dólares para legalizar minha fazenda. Custos altos como esse favorecem os grandes agricultores. Nas fazendas Honeydill, há muito dinheiro envolvido em cada plantação. Quantas colheitas vocês fazem por ano? Fazemos duas. Duas só? Isso, duas. Plantações fechadas até quatro. Nós duas. As plantações fechadas são a nova onda da produção industrializada de marihuana. Eu vim em primeira mão no deserto do sul da Califórnia. Com controle de clima, tecnologia de ponta e alta popularidade, elas são uma grande ameaça aos fazendeiros do condado de Rambol. As pessoas gostam de fechadas. Eu acho que é, em resumo, cannabis com esteroides. Elas são potencializadas. Elas parecem perfeitas, não tem variações, sabe, do clima e tudo mais. Todos os dias são bons. O tempo não muda lá dentro. O Alex diz que a marihuana em locais fechados está gerando uma saturação que está diminuindo os preços e os lucros. Nos anos 90, 400 gramas de marihuana de Rambol custavam mais de 6 mil dólares. Você era rei se plantasse por volta de 2,3 kg na época. Hoje, ele só consegue por volta de mil dólares. E como controla o excesso de produção para que não haja mais oferta que demanda? Como encontra esse equilíbrio para garantir que vai aumentar a sua margem? Considerando tudo, seria ótimo se todos os fazendeiros se reunissem e conversassem. Puxa, esse ano, assim como a OPEP, não vamos expandir. Mas se todos pensarem, ah, eu preciso duplicar o valor que eu fiz ano passado para ganhar o mesmo valor esse ano, isso vai fazer o mercado ir para o chão. E isso tem acabado com os fazendeiros. Temos uma linha principal que vai daqui até ali. A produção em excesso e a queda de preços não são os únicos desafios do Alex e da Miranda. A seguir, todo mundo está querendo comprar uma fazenda de marihuana em Rambol. E ela quer ajudar. Por que você se tornou a garota da marihuana? Nas fazendas Honeydill, o Alex e a Miranda ainda não tiraram a sorte grande. Mas acham quem já plantou a semente. Eles acreditam que a legalização total da marihuana vai trazer um aumento na demanda, com milhares de novos usuários recreativos. Mas não pude deixar de me perguntar, e se as expectativas deles não se tornarem realidade? Você acha que tem muita gente esperando até janeiro para experimentar marihuana pela primeira vez? Eu não sei se esperam até janeiro, mas eu acredito que desse jeito o mercado vai ficar imenso. Me preocupa a demanda não ser o que todo mundo espera, porque é o tipo do negócio, ah, eu conheço um cara, não é? Eu conheço um cara, todo mundo que quer, consegue. Todos conhecem um cara ou buscam prescrição médica. É, e isso me preocupa muito. E os fazendeiros ainda precisam se preocupar com mais uma coisa, mais concorrência. Investidores ricos já estão explorando a região, comprando terras e tentando fazer parte da disputa pela cannabis. Dana Wallace ganha a vida ajudando eles com isso. Por que você se tornou a garota da marihuana? Ah, eu enxerguei o potencial e eu vi as propriedades que esses investidores iam começar a procurar e alguém precisava ajudar. A Dana é diferente de todos os corretores que eu conheci. Ela é especializada em uma coisa, vender fazendas de marihuana. Se pensarmos em todas as propriedades no estado da Califórnia que estão à venda, hoje, para esse tipo de iniciativa de risco, você diria que é uns 100, 200 milhões em todo o estado? Podemos chegar a até mais de um bilhão de dólares. Sou o Marcos. Brennan Tick. É um prazer. Brennan Tick é um dos clientes da Dana. Ele é filho do falecido ator Alan Tick. Depois de uma década administrando dispensários no sul da Califórnia, o Brennan veio para Humboldt, disposto a comprar uma fazenda de marihuana. Digamos que você me ligou, você diz, Marcos, eu sei que você investe em todo tipo de coisas e eu quero que invista no mercado de marihuana. A minha oferta é, eu quero que invista 5 milhões de dólares. Eu diria que à medida que o mercado legal cresce, o mercado vai chegar a fazer mais de 10 bilhões por ano. Está crescendo cada vez mais. E isso... O que acontece se todo mundo estiver enganado sobre a demanda e a oferta for excessiva? Muito alta. Com muita oferta, o preço das commodities cai. Ao invés de ser 1.200 ou 1.500 por 450 gramas, cai para 400 ou 300 dólares. Vai acabar se resumindo a marca e a qualidade. Se você fabrica um bom produto e cultiva belas plantas, vai entrar um bom dinheiro. Bom dinheiro? Talvez. Mas há um medo entre muitos agricultores de que as grandes agricultoras de alimento ou tabaco possam um dia considerar a produção de marihuana. Então é desafiador por causa das fofocas. Todos andam muito céticos agora... Céticos com o quê? Estão céticos porque... As grandes empresas podem chegar e o preço dos 450 gramas vai cair para 100 dólares. O condado de Rambo se parece com muitos lugares nos Estados Unidos. Há casas e casas com bandeira hasteada. Rotary Clubs. Jogos de beisebol nas noites de verão. Vamos lá! Façam suas apostas! Suas atrações de cidade pequena podem quase fazer você esquecer de que ela é a capital da agricultura de marihuana no país. E até um quarto da economia daqui vem da maconha. Escondido nessas montanhas, há um mercado estimado em mais de 2 bilhões de dólares. Eu queria saber para onde vai todo esse dinheiro. E se ele vai passando pelas cidades ao longo da rodovia 101. Eu comecei em Fortuna. População, 12 mil habitantes. Ela é uma cidadezinha bem conservadora. Mas até aqui, quase todos estão ligados à economia da cannabis. Olá! Meu marido Greg. Kerry e Greg Nostman administram a estamparia Lottes Mountains por quase 20 anos. Abrimos para passar mais tempo juntos, porque ele trabalhava em outra loja. Abriram uma empresa para passar mais tempo juntos? É irônico, não é? E quem fez a empresa crescer? Acho que dá para dizer que fui eu. Eu diria nós. É a mulher que faz crescer. É isso mesmo. A estamparia Lottes Mountains faz camisetas, bonés e decalques para empresas de Humboldt. Eles não plantam maconha, mas eles lucram com ela. Um terço da receita deles vem de empresas relacionadas à cannabis. E como foi o crescimento nos últimos 4, 5 anos? Eu diria que no último ano, provavelmente dobrou do que era antes. E uns dois anos antes disso, devia ser, acredito que... Nem dólares. Vendemos 850 mil no ano passado. Nossa, bom trabalho. É verdade. Com a concorrência aumentando entre empresas de marihuana, é essencial estabelecer uma identidade de marca. E o que é mais americano do que se apresentar ao mundo com uma porção de camisetas e bonés? E o negócio aumentou muito desde que o Projeto 64 foi aprovado? Com certeza. O aumento começou em outubro do ano passado. Antes das eleições. Isso. Todos podiam sentir a maré mudando. Todo esse dinheiro está sendo gerado nas montanhas. Como é que ele vem parar na Avenida Principal? De todo jeito. De todo jeito. Todas as empresas da Avenida Principal são financiadas para a indústria da cannabis. Querem eles admitir ou não. Eu diria que é a principal fonte de dinheiro aqui. E por que ninguém admite? Eu acho que as pessoas, principalmente em cidades pequenas e conservadoras, querem fingir que não está acontecendo. E se fingem que não acontece... Não acontece mesmo. Não acontece, mas sabemos que acontece. As lojas da rua principal podem estar cheias de dinheiro da marihuana. Mas a indústria que serve de locomotiva não vem pagando impostos. E eu faço isso. Eu tiro as pessoas das sombras. Faço com que paguem impostos. Já visitaram o Colégio South Fork? As salas de aula estão praticamente caindo. Precisa ver. Porque não pagam impostos. É, não pagam impostos. E há mais dinheiro nessa comunidade que em qualquer outro lugar. E eles não pagam impostos. Eles não aproveitam o que pode ser bom. No papel, o condado de Ramboa é um dos condados mais pobres da Califórnia. Com uma taxa de pobreza muito acima da média nacional. Existe a chance de a marihuana um dia poder ajudar esta região a prosperar. Mas isso ainda não aconteceu. Eu saí de fortuna e segui para o norte. Para uma cidade que abriu suas portas para o negócio da marihuana. Eureka quer sua parte dos 7 milhões de dólares em impostos de marihuana. que o condado espera recolher a cada ano. Mas até aqui, nem todos estão de acordo com isso. Oi, como vai? Sou Marcos. Adam. Oi, Adam, como vai? Eu conheci o Adam Dick. Ele é cofundador de uma empresa de chocolates artesanais. Ele é uma das pessoas que é contra o avanço da marihuana. Muito bom. Obrigado. Alguém já te propôs fazer chocolate com marihuana? Sim, já nos propuseram isso, mas não é nosso ramo. Eu acho que em certo nível isso vulgarizaria a nossa marca. O Adam não está na indústria de marihuana, mas com certeza está sentindo os efeitos. Ah, sim, tudo bem. Com todas as empresas de marihuana chegando à vizinhança, os aluguéis estão aumentando. Por que aumentou tanto? Bom, por causa do zoneamento de cannabis nesta região em específico. Aham. É uma coisa que tira nosso sono toda noite. É caro se mudar, né? Bom, me mostra o resto. É, sim. Olhando tudo, eu fiquei impressionado com o comprometimento do Adam com sua marca. Mas será que ele está travando uma batalha perdida? Você paga 65 centavos. Isso. Mas você alugou antes do projeto 64? Sim. E então, um prédio do outro lado da rua, na mesma região. Qual seria o valor do aluguel se você alugasse hoje? Eu acho que neste quarteirão seria por volta de 2 dólares e 25 por 0,9 metros quadrados. Se o aluguel repentinamente triplica, seria quase impossível manter o orçamento. A menos que coloque maconha no chocolate e aumente os preços. Eu fiquei surpreso que ninguém nunca ofereceu fazer isso e comprar a empresa. Você não venderia 3 milhões, 4 milhões? Bom, eu não sei. 5 milhões? Então você é seu amigo. Tá, tá. Se te ligarem, me ligue antes. Eu vou, eu negocio, eu chego aos 6 e você me dá chocolates grátis por um tempo. E tá tudo certo. Depois de me despedir do Adam, eu me perguntei, quanto da aceitação de Eureka na indústria de maconha fará a diferença? Andando pela cidade, eu tive a impressão que o impulso econômico aqui não iria ser mau. Se o condado de Ramboa está produzindo milhões de dólares em Marijuana por ano, onde está todo esse dinheiro? Eu perguntei a alguém que talvez saiba, o xerife Billy Hansel. Enquanto eu passei mais tempo na cidade, eu fiquei meio confuso. Tudo bem. Eu vi mais sem teto do que eu imaginei que veria. Eu vi uns prédios vazios e outros interditados. Onde é que está todo o dinheiro? Tem muito dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui? Tem muito dinheiro mesmo. É bastante mesmo. E pra onde é que vai? O problema é que vai pro mundo inteiro. Tem gente comprando casa nas ilhas Caimã, tem gente comprando imóveis na América do Sul e tudo com dinheiro da Marijuana. Uma vez que a Marijuana é proibida pelas leis federais, é difícil para as empresas de Marijuana depositar dinheiro ou fazer empréstimos. O xerife diz que o dinheiro desce a montanha, mas de formas completamente inesperadas. Falando sobre asilos, hospitais, centros comunitários, como eles são mantidos? Nossa comunidade, eu posso dizer, é muito generosa. Então se eu for a um evento de arrecadação de fundos da prefeitura, eu vou ter pessoas dando sacos de dinheiro? Opa, vai sim. E esse dinheiro acaba aparecendo em colégios e tem gente que tem tanto, mas tanto dinheiro que acaba enterrando ele no quintal. Milhões de dólares por ano em sonegação de impostos nesse condado. Ah, com certeza. Facilmente, facilmente. A seguir, é hora da colheita pro Alex e pra Miranda. E há problemas na fazenda. Esse ano tem sido uma batalha seguida da outra. O incêndio continua se espalhando pela Califórnia. No começo de outubro, um desastre assolou o Triângulo Esmeralda. Bairros inteiros foram destruídos. Um dos maiores incêndios da história destruiu condados próximos. E mais de 30 fazendas de Marijuana foram destruídas. Os vizinhos do condado de Rambo observaram apreensivamente o fogo se espalhar. Por sorte, foram poupados. Mas ainda tem sido um ano difícil para alguns dos agricultores daqui. Quando eu conheci o Alex e a Miranda na fazenda Honeydill, durante a primavera, eles tinham acabado de começar a plantar sua safra externa. A gente investiu tudo nisso. Todas as suas economias. Tudo. Tudo que vocês tinham. Isso. Pode ser nosso sucesso ou nosso fracasso. Em outubro, esses 1,20 hectares de pequenas mudas viraram grandes árvores. E a colheita de outono estava para começar. Essas são imensas. Tem uns brutos grandes. Mas houve problemas. Incluindo a invasão de criaturas microscópicas chamadas ácaros. Vamos ter um prejuízo considerável. Combatê-los fez com que o custo da mão de obra aumentasse. Bem na época em que as vendas por atacado estavam caindo. Eu imagino que esse ano provavelmente vai ser fraco. Talvez um dos piores. Porque muita gente acabou entrando nisso. A coisa está fora de controle, já que tem fazendas não regulamentadas pelo governo, que estão competindo pelo mesmo mercado. Mas o Alex e a Miranda sabem que é uma maratona e não uma corrida rápida. Em quatro anos eu espero que a gente esteja em todas as prateleiras do estado da Califórnia. Esse é o nosso plano. Eu acho que muita gente vai ter desistido. Muita gente que não sabe o que está fazendo, que pensa que é só chegar aqui e ficar rico em um ano. Pessoas que não entendem o que é cultivar a marihuana. Para esses primeiros fazendeiros, não é apenas ganhar a vida, e sim uma forma de viver. Diferente dos outros vizinhos, o Tommy e a Carrie Hesler tiveram um dos seus melhores verões. O tempo tem estado perfeito. Perfeito. Terem se legalizado permitiu que eles plantassem mais marihuana do que já ousaram antes. Vamos buscar a planta do Marcos. Tá bom. Opa! Durante a primavera eu dei uma mão a eles. Aquele brotinho se tornou isso aqui. Está bonita e cheia. Parece ótima. Tem um belo aroma, linda, muito boa. Tudo é perfeito nela, não dá para ser melhor. Tem sido um ano de sensações confusas para o Tommy. É claro que ele está aliviado por não ter mais que fugir da polícia. Mas ele também se incomoda com essas novas pessoas que só querem ficar ricas sem nenhum tipo de ligação a Humble. Fazemos isso há quase 50 anos. E por quase 50 anos as pessoas nos perseguiam. Nos criticavam e tentavam nos derrubar. Agora essas pessoas querem estar conosco. Às vezes me dá vontade de mandar eles para aquele lugar. São os aproveitadores e agora querem tomar tudo. É o nosso estilo de vida. Sabe de uma coisa? Isso incomoda. Isso incomoda mesmo. Os Hazzlers estão passando por uma fase muito importante. Assim como os outros agricultores que conheci durante minha visita ao condado de Humble. O excesso de oferta está reduzindo os preços. E os impostos excessivos podem afetá-los mais ainda. E ainda há ameaça da polícia federal. Bom, a Califórnia está a um passo de se tornar o maior mercado legal de marihuana no mundo inteiro. É um dos oito estados americanos que aprovou a lei da maconha como uso recreativo. Quanto mais estados entrarem nessa história, mais o tráfico pode diminuir. Investir no mercado da marihuana parece tentador. Mas eu decidi deixar isso para os outros. E quanto aos fazendeiros de Humble, eu desejo sucesso a eles. Que ganhem a vida de maneira honesta. Eu sou o Marcos Lemones. E o Marcos Lemones. E o Marcos Lemones. Legenda por Sônia Ruberti